Pessoal, vamos falar sobre o comboio da liberdade americano, hein, que deve estar chegando lá em Washington, na capital dos Estados Unidos. Essa notícia foi sugerida por John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a gente falou sobre o comboio americano da liberdade, que, tal como o comboio canadense, tem por objetivo acabar com essas medidas todas de restrição da Covid, ninguém mais aguenta esse troço, já está todo mundo de saco cheio, vamos passar para o próximo problema aí, que provavelmente é a Ucrânia, deixa esse negócio de pandemia para lá, acabem com essas medidas autoritárias absurdas e coisa e tal. A gente falou longamente sobre o comboio canadense e agora, e falamos também naquela época que estava sendo planejado um comboio americano, e ele está na rua. Tem bastante informação aqui sobre o pessoal chegando lá em Washington, é um comboio enorme também, tem aqui, olha só, as imagens do comboio se encaminhando lá para Washington. E detalhe, tem que lembrar que lá nos Estados Unidos, em tese, a maior parte dessas medidas de pandemia já acabou, tá? Na maior parte dos estados e cidades isso já não é mais uma realidade, né? Ao diferente do Canadá, que ainda tinha muita coisa assim, mas a verdade é que lá tem sido cada vez menos coisa. De qualquer forma, impressionante a quantidade de caminhões rumando para Washington para exigir o fim dessa palhaçada de Covid, já está mais do que na hora, tinha que ter acabado em abril de 2020. Eu acho que tudo bem, no momento que começou esse negócio, março de 2020, está todo mundo apavorado com a doença, ninguém sabia o que era, realmente ficou todo mundo assustado. Ok, eu dou uma justificativa, os políticos podem ter tido razão naquelas duas semaninhas ali, nessas medidas e coisa e tal, porque todo mundo estava assustado, nem precisava de político, na verdade, porque a própria população estava assustada, não combateu essas absurdas de lockdown e coisa e tal. Mas, passado isso, passadas essas duas semanas de susto inicial, nada mais justificava essas medidas absurdas de lockdown, máscara, essas besteiras todas, né? E agora, finalmente, é aquilo que eu falei para vocês, isso vai acabar quando o povo deixar de aceitar esse tipo de coisa, quando começarem a brigar contra, e é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, pelo menos. Aconteceu no Canadá e teve que ser reprimido de forma violenta pelo Trudeau, vocês lembram dessa história? A gente falou sobre isso aqui. O Trudeau proibiu tudo, decretou emergência nacional e não sei o que lá, fez um monte de coisa e tirou os caminhoneiros todos lá de Ottawa, lá da capital do Canadá, né? Só que, meu amigo, isso não tirou a coragem do pessoal, não. Está vendo? Os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa. E adivinha o que aconteceu no Canadá? Isso aqui, essa semana, tá? É sexta-feira isso daqui. Eles estão de novo protestando, retornaram lá para a região de British Columbia, de novo protestando contra esses mandatos e coisa e tal. Não tem caminhão, mas tem a população toda lá na cidade protestando contra isso, né? E, por outro lado, o que está acontecendo com o Trudeau é o seguinte, ele simplesmente perdeu popularidade pra caramba. Os índices de aprovação dele diminuíram, desabaram completamente com essa medida autoritária que ele tomou de proibir pessoas protestando. Qualquer um vê que é um absurdo isso, gente. Não tem essa, não. Ok, tem lá os pandemínios que vão ficar falando Ah, não, tem mesmo que bater neste pessoal, não sei o que. É lógico, pandemínio é pandemínio. Já está com o cérebro deteriorado por conta da pandemia. Já não vai nunca mais voltar a ser uma pessoa normal. Vai virar o resto da vida essa massa de manobra governamental que não serve pra nada. É uma pena, sinto muito por eles, mas fazer o quê? Agora, tirando esse pessoal pandemínio, o resto da população está vendo o absurdo que é isso. Não tem esse negócio de Ah, não, porque os caminhoneiros estavam prejudicando. Caramba, o cara usou um ato emergencial ilegalmente pra conter os caras. É lógico que ele ia ter perda de popularidade. É uma pena só, como eu falei pra vocês, que isso não é num ano eleitoral. Ele tem chance de recuperar essa popularidade mais adiante e continuar com força no parlamento canadense. Mas pode ter certeza, bem, ele não está, não. E está muito bacana as imagens do comboio americano indo lá pra Washington. Na verdade, como eu falei, são três comboios americanos. Estão vindo de lugares diferentes dos Estados Unidos. Então tem vários caminhoneiros indo pra Washington. E a expectativa é que vai ser uma confusão bacana lá, hein? Vai ser um negócio realmente complicado. Vamos ver como é que vai ser isso daí. A população, evidentemente, está apoiando nos Estados Unidos também. Aqui eles estão falando, lá que no Canadá também o pessoal voltou a protestar e coisa e tal. Em outros lugares do mundo você também tem confusão, que isso aqui é na Nova Zelândia também, protestos e coisa e tal. No final das contas, é muito bacana ver isso acontecendo, vendo a população realmente se revoltar contra esse absurdo que foi essas medidas de pandemia, né? Bacana isso daí. Vamos ver quando chegar. Ah, vou continuar cobrindo esses comboios assim que eles chegarem a Washington. E lógico, não esperem ver isso na televisão tradicional. Não vão falar sobre isso, evidentemente. Mas a gente fala aqui, tem problema não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.